Olá, boa tarde, Segundona! Vamos que vamos! E antes da gente começar o nosso programa, eu quero dar um recadinho, uma frase bem bonita pra você. Vamos falar de sonho, e não é o sonho de padaria não, viu gente? É o nosso sonho, porque sem eles a vida não tem brilho. Sem as nossas metas, os sonhos não tem alicerces e sem as prioridades os sonhos não se tornam reais. Então, vamos sonhar, vamos traçar as nossas metas, vamos estabelecer as nossas prioridades e vamos sim correr os riscos necessários pra executar os nossos sonhos. Melhor é errar por tentar do que errar por omitir. Frase boa de Augusto Cury, que sempre acerta, não é verdade? E vamos transformar tudo isso em realidade sempre. Frase bonita pra gente começar uma bela segunda-feira e colocar sempre as nossas metas na nossa agenda em todos os nossos dias aí e transformá-las em realidade mesmo. Então, vamos lá? Bora começar mais um programa. Bora lá, porque é segunda-feira e a gente tá assim de coisa pra fazer. A semana tá começando, mas a gente vai começar hoje falando de dicas pra você que tá em casa e já teve problema com o seu fogão. Olha, eu já tô com fogão, já tô com cooktop aqui do meu lado. E você aí de casa, se tiver alguma dúvida em como manusear o seu fogão, o seu cooktop ou até o seu botijão de gás, você presta atenção no programa de hoje porque você vai tirar todas as suas dúvidas. Olha, tem gente que morre de medo, como eu, de trocar ali, né, o gás na hora que acaba. Então, a gente vai te ajudar. Pode mandar as suas dúvidas no nosso WhatsApp aqui do programa, o 17996197821. E ainda temos uma dica muito especial de artesanato pra sua cozinha ficar cada vez mais bonita. E a gente não quer que você corra risco nenhum com o seu botijão aí na sua casa. Vamos lá, vamos começar mais um SBT e você. Nossa, você viu só quanta explosão aí, quanta casa destruída é. Tudo isso foi botijão de gás, gente. Olha só, um botijão de gás explodiu dentro de uma casa no último dia 30, na Vila Peliciar, em Andradina, aqui perto, né, da região de Aracatuba. E de acordo com as informações da polícia, a explosão aconteceu quando a dona de casa tentava acender um fogão pra fazer o almoço. É, e esse incêndio também atingiu a casa da vizinha. Os bombeiros foram chamados e rapidamente controlaram o fogo. Além da mulher, o marido e o filho de 8 anos que estavam na casa, que ficou totalmente destruída, eles se machucaram, né, mas apesar desse susto, ninguém se feriu gravemente. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, já estou aqui com os meus convidados, eles são técnicos dessa área, o Charles e o Jefferson. Boa tarde pra vocês, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Obrigada por terem vindo. Obrigado a você. Não dá pra acreditar, às vezes, que um botijão de gás faz tanta... Ai, desgraça, como a gente viu ali, né, tanto estrago dentro de uma casa, né. Chega àquele ponto mesmo, como a gente viu. Chega a esse ponto que foram exibidas as imagens daquele acidente, né. É grave mesmo o acúmulo de gás. Dentro de um botijão convencional aí vem 13 quilos de gás, né. Isso daí dentro de um ambiente a explosão é tremenda. A explosão é tremenda mesmo, né. E olha, às vezes você está lá fazendo o almoço, quando que você vai imaginar, né, que pode acontecer uma desgraça dessa. E vocês que trabalham com fogão todos os dias, muito mais com fogão do que com o gás, porque a gente também vai tirar todas as dúvidas do gás, do botijão em si, com os bombeiros, que eles têm também várias dicas pra gente. As pessoas que compram o fogão, elas têm muitas dúvidas? Elas vão atrás de vocês? Porque relativamente é simples. Mas as dúvidas estão principalmente onde? Elas têm dúvidas quanto a... Desde a usabilidade e quanto ao processo de instalação do produto, né. Agora com essas novas linhas de fogão, os modelos cooktop, né, as pessoas têm muita dúvida quanto a instalação, dimensão, nicho, né, o local adequado. Então, nós orientamos bastante na hora da venda. O fogão, ele mudou bastante, né, de uns tempos pra cá. Mudou bastante. Hoje aumentou o nível de segurança do equipamento, né. Você acha que os fogões antigos, eles duravam mais? Ou não? Ou isso é mito? Porque tem gente que fala que geladeira antiga nunca acaba, né. Tem aquelas geladeiras antigas que gelam bastante, né, que nem digelam sozinhas, precisa ir lá, digelar. Falam que duram mais. O fogão também é assim ou não? É a usabilidade que vai determinar o tempo de duração, tá. Não é... É o cuidado mesmo da pessoa que vai determinar o tempo de duração. É o cuidado. É o cuidado, é. Tem essa, é a manutenção das coisas. É a manutenção, é. Muito bem. Tem alguma coisa que a pessoa deve prestar mais atenção na hora da compra? Tem. Porque tem muita gente que vai só pelo preço. Isso. Você acha que isso influencia, Charles? É... Todos eles, é, pra poder produzir, tem o selo do Inmetro, né, certificado, mas é... Tem... Tem... Envolve qualidade, sim. O preço determina a qualidade. Muito bem. Então a gente vai até ali no nosso fogão. Sim. Vamos lá? Vamos lá. Pra gente começar a mostrar pra você no que que você precisa prestar atenção. Vamos lá. Pode erguer a tampinha desse aqui. Você tava me falando do botão, né? Isso, isso. É, esses dias mesmo na minha casa, é, um dos botões, ele, puff, pulou. É. Saltou. Ok. Né, foi para longe. E daí eu fiquei preocupada porque realmente ele ficou um pouco bambu. Bambu. Solto. Certo. E aí eu fiquei com receio de ele não estar realmente na posição correta e ficar vazando o gás. Isso acontece frequentemente, Charles? Ok. Acontece. É porque é comum a dona de casa querer tirar o botão pra lavar, né? Então isso é uma situação corriqueira do dia a dia, tá? Sempre prestar atenção na hora de remover o botão, remover na posição desligada, tá? E prestar atenção na hora de encaixar também, todo botão tem uma marca, né? Colocar essa marca junto com o símbolo do desligado, tá? Então ela vai conseguir fixar corretamente, tá? Dentro do botão tem alguns modelos que vem uma trava de segurança aqui de fixação, tá? Deixa eu mostrar aqui. Essa espininha aqui, ó. É, uma chapinha. Vamos ver se dá pra mostrar aqui dentro, ó. Se acabar escapando ela, o botão vai ficar falso, vai ficar rodando em vão, tá? Então prestar atenção nisso daí, no posicionamento, tirar, colocar. Se ficou espanado, tá ruim o botão, é comprar um novo e substituir. Então pode tirar o botão pra limpar? Pode, pode e deve, né? Tá. Outra situação... Assim não tá vazando gás. Não, não tá, porque ele tá desligado. Na posição desligada não teria perigo, tá? Outra situação, no processo de limpeza em si do fogão, usar um pano úmido, mas não que esteja torcido, não um pano encharcado, né? Porque o pano encharcado corre o risco de derramar água lá dentro do fogão também, ter problema de choque elétrico, de ficar disparando o acendimento automático, tá? Então uma série de problemas que a água vai trazer. Na hora de limpar o fogão, esperar ele esfriar pra limpar, né? Porque o pano molhado ou molhar um queimador desse, ele quente, a pessoa pegar ele quente e jogar na água fria, ele deforma, entorta, tá? Esse destempera o esmalte aqui, ele trinca, tá? A peça entorta. Então vamos supor, derramou o leite no fogão. Desligar o fogão. Geralmente a gente pega o pano molhado, frio, encharcado e joga ali, né? É, é, mas é o certo, até por segurança pra não se queimar, esperar ele esfriar, desliga o fogo, espera esfriar. E com o pano torcido, né? Úmido, mas torcido, vim limpando, tirar o excesso, né? Aí usa um detergente neutro, um desengordurante, vai remover o excesso aí do leite, né? Depois, então? Isso, isso. Depois que esfriar. Que esfriar, o recomendado é depois que esfriar. Muito bem. De evitar que as peças empenem, né? Tá. E existe uma maneira correta, voltando aqui pros botões, de fazer essa limpeza? Eu tiro todo, você sabe como limpar? Eu já vi gente limpando com palito, eu já vi gente cutucando lá dentro. Lá dentro a gente recomenda não mexer, tá? Mas o botão em si, até por estar cozinhando, a mão tem hora que tá suja com oleosidade, né? Então é limpar ele mesmo, lavar com água, uma bucha macia, né? Porque se for aquelas esponjas do lado verde, elas costumam riscar, tanto o inox quanto o plástico, né? Então usar sempre aquela esponja amarelinha que ela é mais macia, tá? Se for necessário. Certo. Aqui, pra limpar essas boquinhas aqui, né? Geralmente, tira, já vi, coloca... Tem gente que limpa com vinagre, né? Tem, já vi, umas coisas assim. Tem umas formulinhas caseiras aí. Mas tem bastante produto já indicado pra isso, né? É, porque o fabricante, essas fórmulas caseiras, eles acabam não recomendando nenhuma, né? Tirou as pecinhas, tirou as boquinhas. Aqui, o que que eu não posso fazer nessa região aqui, Charles? Lá dentro, tem o injetor do fogão, que é por onde sai o gás. Com o tempo, devido ao uso, né, pode ser sujeira do próprio gás, que se ele não for um produto filtrado corretamente, ou pode ser sujeira do que caiu, derramou leite, como você citou, café, comida, caiu, entupiu, injetou. O que que é recomendado? Tem gente que pega palito de dente, agulha e tenta limpar. Isso daí é meio ilusório, porque você acaba empurrando a sujeira pra dentro. Na hora que você liga o gás de novo, o gás sopra, a sujeira pra fora. Vai ficar aquela briga do injetor e a sujeira. Certo. O recomendado é chamar um técnico capacitado, um serviço especializado, que aí o técnico vai vir na tua residência e vai fazer a limpeza correta dos injetores, que tem que desmontar o fogão, tirar esses injetores pra poder limpar. Olha só, então é melhor mexer na parte externa. Na parte externa. Entrou ali, é melhor deixar. É um serviço barato, não é caro e você vai ter nota fiscal, garantia e segurança. Muito bem. E acima de tudo o que você falou agora, a segurança, nós fomos até o Corpo de Bombeiros aqui de São José do Rio Preto e ao longo de todo o programa nós vamos tirar todas as dúvidas quanto à utilização do botijão de gás, gente, que é muito importante você ficar de olho aí na sua casa. Porque às vezes a gente esquece dele, né, que ele fica lá escondidinho, fica às vezes fora de casa. A gente só lembra quando acaba, mas não é não. A gente tem que prestar atenção toda vez que ele tá lá. Tem que prestar atenção na segurança dele, na validade da mangueira, se você tem ali ele armazenado corretamente. Enfim, a gente foi lá no Corpo de Bombeiros e vai tirar todas as dúvidas pra você, ok? Agora a gente vai ver o funcionamento e os cuidados principais com o botijão de gás. Dá uma olhada. O gás de cozinha é um grande causador de incêndio em residência, porque a maioria das residências utilizam esse GLP, que é o gás, que é feito de petróleo, de 13 quilos. E nós temos que tomar alguns cuidados na hora de comprar, armazenar e os cuidados com os acessórios para evitar o vazamento, porque o vazamento do gás de cozinha acaba provocando um incêndio ou uma explosão ambiental. Então, a primeira dica, na hora de comprar o gás de cozinha, o que é importante? Comprar sempre de uma revenda autorizada. O cilindro não pode estar amassado e nem enferrujado. É bom olhar por baixo e ver se não está amassado e enferrujado, porque como ele armazena um líquido, o gás, ele fica na forma líquida aqui dentro, em alta pressão. E ele pode expandir a parede do cilindro e se ela estiver danificada, pode rasgar e dar um vazamento ou até uma explosão. Então, observar o estado físico do botijão é muito importante. Em casa, é importante verificar a validade. Nós vamos observar aqui que ela vem com uma norma, é uma norma brasileira aqui, para regulamentar a fabricação da mangueira e ela tem a data de validade. No caso aqui, até 2020. A mangueira, se ela estiver envelhecida, ela resseca e com a movimentação, vai limpar um fogão, fazer alguma coisa assim, a hora que você movimenta, se ela estiver ressecada, ela vai trincar e dar o vazamento de gás, que é um dos acidentes que nós atendemos no dia a dia aí. A válvula, o pessoal acha que, por ser de ferro, ela nunca vence. Mentira! Olha aqui dentro, a gente observa que ela tem uma parte de borracha, que é para vedar o ferro com o ferro. E essa borracha também tem uma data de validade. A validade sempre vem também na válvula. Se você observar, dá para encontrar aqui, essa válvula vale até 2020. Então, o kit, a mangueira e a válvula sempre seguem mais ou menos a data de validade igual aí. Uma dica importante aí, as pessoas têm um receio na hora de trocar o gás de cozinha. Então, a primeira dica é o seguinte, sempre que acabar o gás de cozinha, o primeiro passo é fechar os botões do fogão para evitar um vazamento na hora que você colocar a válvula nova aqui. Vai lá no cilindro, tirou a válvula do cilindro antigo, aí vem o cilindro novo. Vamos colocar a válvula sempre em pé e você vai girar o cone borboleta no sentido horário. Vai girar até ele pegar, pegou rosca e a hora que ele ficar, encontrar resistência, para, porque se você apertar mais, esse o-ring que tem aqui, ele vai ser danificado. Então, eu não posso apertar mais do que a força da mão. É só a força da mão. Como que eu verifico se está bom o tanto que eu apertei? Eu vou pegar uma esponja com água e sabão e colocar nas conexões. Conexão, cilindro, válvula, válvula, mangueira e mangueira, fogão. Essa peça aqui, se ela estiver solta, igual está aqui, precisa ser ajustada, porque a mangueira não pode ficar girando falsa. Então, você vai apertar e fazer um aperto com a chave de fenda aqui. Muito bem, muito obrigada. Dicas muito importantes mesmo. Está vendo só? Não tem segredo, é só fazer direitinho, não é verdade? Fazer direitinho, correto. E no próximo bloco, a gente vai responder as suas dúvidas aqui do WhatsApp, ok? Não saia daí, uma pequena pausa, a gente já volta. Estamos de volta e olha só que bacana. Daqui a pouco também teremos aqui a Paula Dias com o seu artesanato lindo. Tudo bom, querida? Boa tarde. Tudo jóia, boa tarde. O que a gente vai aprender hoje? Hoje eu trouxe uma técnica de carimbaria, que é uma estamparia artesanal para poder trazer um pouquinho mais de beleza para os kits de cozinha. Muito bem. Olha que coisa mais linda que você vai aprender hoje com a gente. Então, daqui a pouquinho a gente faz, não é isso? Isso mesmo. É isso aí. Enquanto isso, tem gente aqui perguntando no nosso WhatsApp, Charles. Olha só, vamos lá. Mira, manda beijo para a Pereira Barreto. Sou sua fã, sou a Fernanda. Um beijo para você, Fernanda. Obrigada. Mira, eu posso lavar a parte de fora do meu fogão? Jogar água mesmo? Ela quer botar mangueira na cozinha. A Vanusa de Rio Preto está empolgada. Pode lavar o fogão do lado de fora? Não é recomendado, tá? É, nas laterais do fogão existe um isolamento térmico, que é uma lã de vidro, né? Certo. É uma espécie de um algodão. E o fato de jogar água vai encharcar isso daí e você vai reduzir a vida útil do fogão, que ela vai começar a oxidar. Tá. Então, como que ela faz? Eu posso passar uma buchinha e um pano úmido? Como é que é? É, passar uma bucha, né? Tirar o excesso de sujeira. A gordura. E vir com um pano úmido limpando e depois um pano seco, né? Para deixar totalmente seco. É, até pezinho, tudo fica... É, correto. Pode ir. Isso. Pode ficar muita água, né? Pode ficar. Não deve ficar legal. Não é recomendado, não. Bom dia. Estou em Penápolis e ligadinha em vocês na hora do almoço. Parabéns, o conteúdo da reportagem está a 10. Muito obrigada. Prazer, eu sou a Carla Luciana de Penápolis. Um beijo para você, Carla. Obrigada. O local onde o fogão tem que ficar deve ser ventilado ou só onde o gás fica deve ser ventilado? Em apartamento fica muito embutido. Eu tenho medo do meu fogão estragar. É a Giovana de Penápolis. É isso aí. Beijo para você, Giovana. Acho que ela quer dizer que o fogão deve ficar na cozinha pequena, né? Pelo que eu entendi. Por ser apartamento e não ventila muito. É, no caso de fogão convencional, existem dois tipos. Os fogões, esses mesmos convencionais, e os fogões de embutir, né? Tem que ver a necessidade dela. O fogão de embutir, ele já é projetado para ficar no espaço compacto mesmo. Sem ventilação, ele vai ter uma entrada de ar por baixo e uma saída de ar traseira. Certo. No fogão convencional, é recomendado deixar, sim, atrás uns 10 centímetros de distância da parede e nas laterais, pelo menos uns 10 centímetros também, de cada lado, tá? O fato de segurança aí é o uso da mangueira metálica, né? Que aí não é recomendado o uso de mangueira plástica nessa situação. Hum, entendi. Olha aí. A mangueira plástica nessa situação, ela pode ficar mais assim, certo? Isso. E, Jefferson, me conta uma coisa. Você tem alguma dica para falar para a gente aí do fogão de segurança ou que a pessoa tem que ter mais algum cuidado? Ó, sobre a segurança do fogão, é importante, quando a pessoa precisar de uma manutenção, está chamando a empresa especializada, por quê? Principalmente no forno, existe a válvula de segurança, que a pessoa precisa estar sempre segurando ali 5 segundos para acionar o forno, né? Vamos lá mostrar? Isso. Isso aí é muito importante, gente. Muito, muito, muito mesmo. Essa válvula de segurança, vamos explicar primeiro por que ela existe? Olha, ela existe exclusivamente por causa de crianças. Às vezes as crianças vêm e mexem no forno e deixam nessa posição. Se nós não tivermos a válvula de segurança, aqui dentro vai virar uma bola de gás, né? Podendo ocasionar uma explosão, tá? Por isso que a válvula de segurança é importante. Então, nesse caso, pode chegar algum momento que essa válvula vai dar defeito. A pessoa não vai conseguir estar acendendo mais o forno. Ela segura 5, 10, 15 segundos e não acende mais o forno, tá? Aí tem que chamar o serviço especializado, tá? Para trocar a peça. Porque tem algumas situações que o pessoal vai e arranca a válvula de segurança, eliminando a segurança do fogão, né? Aí, nesse caso, trocaria a peça, uma peça original, tá? Para não ocorrer risco de explosões, né? E sempre estar chamando o serviço para poder estar trocando a peça. Tá. O correto, qual seria? Abre o forno para fazer certinho. Primeiro eu abro a tampa. Para poder acender? Isso. Para acender com segurança. Para acender com segurança, não precisa abrir a porta do forno, tá? A senhora vai poder girar, segurar 5 segundos, acender o forno, tá? A senhora vai soltar após 5 segundos. Depois disso, o forno vai manter aceso, tá? Se em algum momento você tentar 10 segundos, 15 segundos, o forno não está parando aceso, chamar o serviço especializado. Aí é porque a válvula já está com problema. A válvula está com problema. Nunca retire a válvula, tá? Não é aconselhado, tá? E outra coisa que você me disse antes de começar o programa, que eu nunca tinha parado para pensar, vamos desligar, né, gente, que vai que, né? Vai que. É, é bom. A mangueira, como a gente está vendo aqui, ela está passando de um lado do fogão. Ela não pode cruzar atrás. Como é que é? Explica direitinho para a gente. E na residência da pessoa, não for possível o fogão ficar ao lado e ela precisar pôr o fogão do lado de trás, que a mangueira vá passar por trás, não pode usar mangueira plástica. Teria que ser a mangueira metálica, tá? Que a gente tem no cooktop ali. Como essa daqui. Exatamente. Aí teria que estar pondo esse tipo de material. Porque se a pessoa deixar a mangueira passando por trás, vai usar o forno, vai assar uma costela lá. Três, quatro horas. Três horas, quatro horas. A mangueira plástica pode romper, né, furar e ocasionar o acidente, né, que não é legal para ninguém. O correto é sempre o botijão ficar para fora de casa? É o melhor, é aconselhado, tá? Se puder deixar para fora, é melhor sim, tá? É, em questões de ventilação também, né, se ocorrer algum vazamento, vai estar no local aberto, arejado, vai, né? Você que é sempre chamado para ir na casa das pessoas, né? Qual que é sempre o maior problema? Sempre dá problema. O maior problema... Ah, e olha lá, mais uma vez esse problema, que pode ser evitado. O maior problema ultimamente está sendo o forno, tá? O forno. Isso, porque a pessoa não consegue acender o forno devido a essa segurança que todos os fogões de todas as marcas estão saindo com a válvula de segurança. Não sai mais sem. Mas porque a pessoa não sabe que precisa segurar? A maioria das pessoas não leu o manual, tá? Ah, você está brincando, porque antigamente era aquele negócio, abre o forno, fica arriscando, palidinho de fósforo jogando lá dentro, não era assim? Exatamente, é. Mas era um absurdo mesmo ser desse jeito, né? Hoje está bem mais fácil, né? A única questão é prestar atenção no manual, né? Para poder estar utilizando o fogão da maneira correta. Você sabe me falar a partir de quantos anos para cá que o fogão começou a sair assim com essa válvula de segurança? Ah, já tem mais de seis a oito anos. Ah, então já faz um tempo. Já faz um tempo. É que não é um produto que a pessoa troca todos os dias, né? Então tem gente que ainda tem muito fogão antigo que não tem o sistema, né? E voltando ao assunto que o Jefferson falou aí da situação da porta do forno, é legal sim ligar ele com a porta meia aberta, semi aberta. Pode, para dar uma olhadinha. Isso, é porque tem alguns modelos que vem um interruptor ali na porta e não vai conseguir acender se ela estiver fechada. Tem mais essa, então? Tem, tem alguns modelos que vem uma segurança na porta, um interruptor. Então, gente, vamos prestar atenção já que isso daí está no manual e todo mundo tem preguiça de ler o manual. Abriu um pouquinho a porta, girou. Ó, não é só girar, girou e mantém pressionado, ó, mantém apertadinho lá e aperta junto ali por cinco segundos e depois você solta. Isso, exatamente. Fica olhando lá, acendeu, soltou. Se acendeu, soltou. Depois você desliga quando você tiver acabado o seu processo. Puxa vida, eu não sabia que era o forno que dava o maior índice de atendimento. Olha só, né? Pois é. Bom, e agora a gente vai para mais uma dica sobre a utilização da mangueira do botijão de gás. Dá só uma olhada. Qual que é o perigo de quando a mangueira não é normatizada, né? Geralmente, a mangueira normatizada tem que ter 1,25m. Se a pessoa em casa tem a distância do botijão de gás até o fogão acima de 1,25m, ela não vai encontrar uma mangueira acima de 1,25m, normatizada. Aí ela vai no material de construção e acaba comprando uma mangueira convencional de limpar jardim, de jogar água no jardim. E essa mangueira não é apropriada para suportar o gás e ela danifica e resseca mais cedo. São um dos grandes causadores de incêndio. Se você precisar de uma mangueira mais que 1,25m, tem que chamar o encanador de gás e instalar a tubulação de cobre. E que é a maneira mais segura para poder ter o gás sem risco de vazamento. A mangueira do gás de cozinha, ela não pode estar passando por trás do fogão. Ela deve ser conectada atrás, mas ao lado do fogão. Se ela passar por trás, na hora que você vai usar o forno, esquenta a mangueira, derrete e é uma das ocorrências que nós atendemos. A dica é o seguinte, precisa passar por trás do fogão porque a disposição do apartamento, da casa lá não deu certo. Então vai colocar uma mangueira de malha de aço para evitar que isso ocorra. Muito bem, olha só quantos cuidados a gente tem que ter, né? Nadir de Arassatuba, beijo para você, pergunta importante, ela é do bairro de Monte Carlo. A pergunta dela é, registros de gás, qual a diferença de 1k barra hora e 2k barra hora? Pergunta técnica. Qual devo usar no meu fogão de seis bocas? A minha esposa Nadir gostaria de saber. Essa especificação técnica 1k barra hora e 2k barra hora, existem reguladores de até maiores capacidades, 7k barra, 25k barra, 12k barra e 50k barra. Isso daí é a demanda de gás que você vai necessitar para alimentar o fogão. Certo. Então no caso dela, que tem um fogão de seis bocas, tá? Se o botijão estiver até próximo do fogão, ela pode utilizar o regulador de 1k barra, convencional, normal, não tem problema. Agora se ela tiver uma distância, fez um encanamento de gás na residência e o botijão ficou longe, 7 metros, 10 metros de distância, é recomendado um regulador de 2k barra, tá? Para poder ter uma alimentação, para compensar essa distância do encanamento. Então ela tem que fazer esse cálculo da distância e não do custo de bocas. Se o botijão estiver próximo, o de 1k barra já é indicado, é recomendado. Agora se tiver o botijão longe, o encanamento aí de 7 metros, 5 metros de distância, tá? Colocar um registro de vazão maior, que vai alimentar melhor. Tá, aí tá respondido, Nadir. Mira, quando o acendedor estiver falhando, geralmente depois da limpeza, é perigoso estragar? É o José de Rio Preto. Um abraço para você, José. Quando o espalhador estiver falhando. É, o acendedor estiver falhando. Acho que ele limpa, deve ter um pouco de água. Tem que verificar se encaixou direito, né? Que esses queimadores aí, de repente a pessoa misturou da boca média com a grande, verificar a posição dos queimadores, se está certinho, se encaixou no eletrodo, se está pegando a faísca direitinho, né? Se o espalhador encaixou direito em cima, tá? Verificou toda essa situação, não acendeu, pode ter dado algum problema, tá? Mas se foi após a limpeza, é normal. A maioria dos casos é mal encaixado. É, isso aí. Agora, se ficou disparando o acendimento elétrico, ficou dando faísca em seguida direto, é porque deve ter caído água dentro do fogão e molhou um interruptor da ignição, ou algum interruptor rotativo. Aí o acendimento elétrico dispara. Aí o recomendado é tirar da tomada, esperar um pouco até ele secar. Se continuar o problema, chamar um técnico. Se resolveu, maravilha, volta a usar. Aí secou sozinho. Muito bem, e no próximo bloco a gente vai falar sobre o cooktop. Você que tem aí o fogão e está pensando em ter um cooktop na sua casa, ou já tem, a gente vai falar da limpeza e também quais os cuidados que você tem que ter. Ok? A gente já volta. Todo mundo está participando aqui, olha, e o Jair Camargo de Catanduva, um beijo para você, Jair, falou uma coisa certa. Boa tarde, Mira, parabéns pelo programa e pelas dicas, porque a gente se acostuma com a rotina do dia a dia e nem presta atenção dessas coisas, né? E é verdade, a gente tem que prestar atenção. Mira, boa tarde, aqui é o Everton de Mirassol, manda beijos para mim, um beijo para você, Everton. Quero saber se o botijão, é certo colocar água com detergente. É certo sim, o bombeiro acabou de mostrar para a gente, é bom você colocar em todas as entradinhas para ver se tem o vazamento. Mira, bom dia, minha mãe nunca trocou as mangueiras do botijão de gás, nem a válvula. Será que há riscos? É o Lucas de Pindorama? Ah, sim, muitos riscos, né? Muitos riscos, né? Como a gente viu agora, tudo isso tem validade. É fundamental ver o prazo de validade. Corre lá agora e vai ver a validade e troca agora, corre lá. Vitória de Penápolis, beijo para você, de quanto em quanto tempo tem que trocar a mangueira? Tem a validade lá, tudo escritinho. Geralmente cinco anos. Cinco anos, dá uma olhadinha lá que tem tudo direitinho, bonitinho. Ó, isso aqui é legal. Existe uma dica para economizar o consumo de gás? Um consumo elevado indica algum problema no fogão? É a Aparecida de Birigui. Boa pergunta, Aparecida. Beijo para você. Boa pergunta, excelente, Dela. Se ela já tem, todo mundo tem uma estimativa do tempo que dura o gás na residência. Tem gente que usa 30, 35, 40 dias um botijão, tá? Viu que esse prazo mudou, não fez nenhuma receita diferente aí nesse... Não açou nenhuma costela, né? Nenhuma costela, como já tinha citado. Então é bom observar que pode ter algum micro vazamento, alguma coisa que você, talvez, até no nariz não consegue perceber, tá? Aí seria até necessário o uso de um detector de vazamento mesmo específico, ir lá verificar o botijão de gás, as conexões, encanamento, se tiver, o fogão. Mas é bom prestar muita atenção. Foi uma coisa consequente de prazo muito curto do uso do botijão, é bom verificar. Muito bem. Então agora a gente vai mostrar ali o cooktop. Porque tá na moda, todo mundo tá trocando os fogões pelo cooktop, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta e a gente vai mostrar os cuidados. Vamos lá, então, Charlize. Vamos lá, vamos lá. Bom, na hora que alguém vai comprar um cooktop, qual é a primeira coisa que ele deve se atentar? Bom, é... Fica ali atrás, por favor. Sim, ok. Tá? Prestar muita atenção é... Uma, olhar mesmo, marca, qualidade, tá? Que hoje a gente, devido a ser um produto que tá na moda, né? Então tem várias marcas, tem muita opção, tá? Então procurar uma marca conhecida, conceituada, até porque é um produto que você vai precisar de peça de reposição, tá? Então é necessário que tenha uma marca que tenha a distribuição correta das peças para poder fazer essa reposição depois, tá? Ok. Quanto ao cuidado dele, né? Na hora da compra, a pessoa vê a necessidade mesmo dela, né? De dimensão, de bocas, né? Que tem opções de cinco bocas, tem cinco bocas com tamanho maior, que tem gente que gosta de usar uma panela maior, fazer uma paeja, uma feijoada. Então ele tem cinco bocas com 70 centímetros, com 90 centímetros, né? Que aumenta a área de atuação, o campo de trabalho. Certo. Aí tem os modelos de quatro bocas, três bocas, duas bocas, tá? E a parte de limpeza dele? Parte de limpeza. Quais são os cuidados diferentes do fogão, por ele ser muito mais delicado, digital ou algum? Isso, tá? Quanto a procedimento de limpeza, seria uma bucha macia, né? Detergente neutro, um desengordurante e um pano úmido, tá? Não um pano encharcado, voltando no assunto, né? Porque eles têm os interruptores rotativos embutidos embaixo dos botões, tá? Então é normal que se tiver um pano muito encharcado, caia água dentro e ele fique disparando o acendimento elétrico. Nesse caso, recomendado o primeiro passo é tirar da tomada, tá? Aí depois verificar se deu defeito mesmo, se vai ter que chamar alguém para fazer a manutenção do produto. Quanto ao gás dele, existe alguma diferença? A mangueira já vi que é diferente. Isso, a mangueira a gente trouxe esse modelo aqui de exemplo aqui, porque geralmente quem usa, utiliza o cooktop, costuma colocar um forno de embutinho embaixo também, né? Então volta aquela situação que o bombeiro citou, da mangueira plástica. Se você colocar uma mangueira plástica, vai ter um nicho embutido ali, né? E vai ficar muito quente. No caso da mangueira plástica, pode derreter e vir dar uma explosão, um acidente, um incêndio, tá? Aí é recomendado o uso da mangueira metálica, que é essa mangueira com malha de aço, como ele citou. E você sabe se o cooktop, ele economiza gás, energia, alguma coisa assim? Quanto ao consumo, ele é relativo, tá? É a mesma vazão de gás, é o mesmo consumo de um fogão convencional aí, né? É a praticidade hoje... Mais estética. Você não vai ter... É, e de higiene até, porque você não vai ter que limpar atrás do fogão, arrastar o fogão para lavar a cozinha. Então hoje a praticidade de um cooktop, de um forno de embutinho, de você ter uma cozinha planejada, né, com uma coifa, reduz o trabalho em 60, 70% de mão de obra. Vocês visitam as casas aí, vocês veem que as substituições dos fogões pelos cooktops estão sendo grandes? Muito alta isso daí. Hoje é o sonho de consumo da dona de casa, é uma cozinha moderna, com um cooktop, com forno de embutinho, micro-ondas de embutinho, uma coifa, né? É, é o que se vende. Hoje a gente vende esses produtos muito. É a evolução do fogão, a gente não pode negar, né? É a evolução do fogão, tem que aceitar. Muito bem. Eu vou chamar uma dica e na sequência eu já vejo as suas perguntas que estão chegando ali no meu WhatsApp a respeito do cooktop e também sobre o gás encanado, tá? Que a gente vai falar agora. Você que mora aí em apartamento, tem o gás encanado, a gente também tem dicas pra você que tem esse tipo de gás na sua casa. Veja só. É, como armazenar o cilindro de GLP dentro da sua residência. O cilindro jamais deve permanecer dentro da residência, porque qualquer vazamento que tiver e tiver que estancar o vazamento, se o cilindro estiver dentro da residência, dificulta inclusive para o bombeiro entrar na residência agasada e o cilindro estando fora fica mais fácil. Então, o cilindro deve ficar fora da residência, num lugar arejado e ventilado e distante de ralos, porque o gás é mais pesado e quando ele vaza ele vai para o chão e se ele encontrar um ralo, ele entra no ralo e o ralo fica agasado, correndo o risco de uma explosão, né? Que vira uma bomba nessa situação aí. Então, armazenar o cilindro sempre para fora da residência, jamais dentro da residência, em lugar arejado e ventilado. Existe uma norma que os apartamentos precisam estar com o gás encanado, precisa ter uma central de gás na parte térreo e o gás não pode ter o cilindro dentro do apartamento, né? Os apartamentos mais antigos que não tem o gás encanado, a norma permite aí em situações que tem a área de serviço ventilada, que não tenha nada que possa dar ignição no gás. Aí o bombeiro tem que fazer essa avaliação lá para verificar. Mas, na regra, os apartamentos precisam ter o gás encanado. É, você viu só, e olha o que chegou aqui. Mira, estou assistindo e fui olhar a borracha do meu fogão. Você acredita? Ela está vencida desde 2004. Vou trocar hoje. Muito obrigada pelas dicas, a Gisele de Rinópolis. Ai, Gisele, corre lá que dá tempo. Dá tempo. Ai, que gostoso, que bom, viu? Novamente, a Nadir, está com outra dúvida aqui. Aqui, registros de gás com manômetro, que é o mostrador de carga de gás. São seguros e eficientes? São seguros e vai te ajudar no processo de consumo do gás para a pessoa verificar se o gás já está acabando, é a hora de chamar o entregador para vir trazer um botijão novo. No caso de quem não utiliza isso daí, a gente recomenda também fazer a ligação com dois botijões em série, que aí é uma segurança para quem tem medo de trocar o gás, que aí acabou o gás do botijão que você estava em uso, você vai lá, só fecha o registro e abre o outro que está cheio. E deixa essa mão de obra para o entregador, que ele já está mais acostumado com a situação de rosquear o registro. Então, é uma alternativa que se tem para se fazer, quando tem espaço. Muito bem. Bom dia, Amir. Adoro o programa, você sempre traz informações muito úteis. Beijos para você. O meu forno está estragado. A válvula é... Como é que é? A válvula é um apoio. Com isso... Não, não estou entendendo o que ela falou aqui, a Tainá. A válvula fiz um apoio. Com isso, achei meio perigoso. Tenho outra dúvida. Se houver um buraco na chapa do forno, eu posso utilizá-lo assim mesmo? Eu não entendi, mas talvez seja... Pelo que ela está explicando, eu acho que a situação que o Jefferson citou. Nesses casos onde você vai acender o fogão e tem que segurar 5 segundos o forno pressionado, o botão, e não segura, tem gente que pega, arruma um garfo, faz um caos, cola durex para o botão ficar apertado. Isso é errado. Tem que chamar o técnico e fazer a manutenção, tá? Porque o forno fica cortando o gás. A pessoa acende e o fogão apaga. Acende e apaga. Acende e apaga. Ela vai lá e põe durex, põe um garfo, calça com alguma coisa. É errado isso. Sempre substituir a peça. No gambiarra. É. A lá que vai eliminar a válvula não é bom, não. E só mais uma pergunta sobre o cooktop. A Rosângela, de Rio Preto, um beijo para você, ela quer saber se é perigoso usar o cooktop e o forno juntos, ao mesmo tempo, acho que ela quer dizer. Não, desde que esteja feita a instalação correta, né? Com o uso da mangueira metálica, que a gente explicou, essa mangueira de aço, né? Se for instalado corretamente, não vai ter perigo nenhum. Pode usar o cooktop, usar o forno, se tiver... São feitos para isso, né? São feitos para isso, tá? Muito bem. E agora o bombeiro vai explicar para a gente sobre os tipos de vazamento que podem ser com fogo e sem fogo. Veja. Quando acontecer um vazamento de gás sem fogo, como que as pessoas vão perceber esse vazamento? Ao entrar na residência, sentir um cheiro do gás, que é um cheiro muito característico, um odor que incomoda o nariz da gente, não entre na residência com esse cheiro, né? Dá um passo para trás, aciona o serviço de emergência do Corpo de Bombeiros através do telefone 93. Se for possível desligar a energia elétrica fora da residência, fora, tudo bem, desliga a energia elétrica. E se o botijão de gás estiver fora da residência, você pode também sanar o vazamento fechando a válvula do gás. Fechou? Para de vazar gás. Mas não entre na residência e aguarde o bombeiro chegar para poder checar se está tendo algum vazamento ainda e fazer a ventilação do local, que nós vamos abrir portas e janelas para sair todo o cheiro do gás. E aí nós verificamos realmente aonde estava o vazamento e resolvemos o problema. Mas acione sempre o telefone de emergência 193. Muito bem, é isso daí. Eu quero agradecer aos meninos aqui que vieram hoje, deram uma aula para a gente a respeito de forno, fogão, que talvez só não me ensinaram a cozinhar, né? Mas aí fica difícil. Eu me arrisco de ver. Eu adoro cozinhar. Vocês aí de casa, se precisarem, está aqui o telefone dos meninos, pode ligar para eles, já sabe, né? Está com dúvida, não arrisque, não faça gambiarra. É coisa séria, então é melhor ligar para um técnico que entenda do negócio, viu? Meninos, muito obrigada por terem vindo. Eu que agradeço, estamos à disposição. Tá bom, sucesso para vocês, um bom trabalho. E você de casa, não saia daí, porque daqui a pouco tem ela, tem a Paula Dias, e a gente vai deixar o seu fogão, além de seguro, muito bonito também, tá bom? Um rápido intervalo, a gente volta já já. Bom, agora que você já sabe como cuidar do seu fogão, do seu botijão, da mangueira, já foi lá, já olhou o vencimento, já sabe direitinho como é que tem que ficar, a gente tem que embelezar ele também, não é, Paula? Com toda certeza. Ah, limpinho, cheiroso, não tem coisa mais gostosa do que chegar na cozinha e ver tudo limpinho, brilhando, seguro e bonitinho, né? Agora me fala, isso aqui é um carimbo que imita um ponto cruz? Exatamente, é um carimbo que imita o ponto cruz. Olha, gente, que graça! É para trazer essa técnica tradicional, mas de uma forma rápida, moderna, dinâmica, que os tempos de hoje pedem, né? Exatamente. Então é uma forma de trazer essa lembrança mesmo, que é do ponto cruz, né? Da avó fazendo ponto cruz, tal. E como é que a gente faz? Então, esse aqui é um pano para cobrir o fogão, e eu estou com ele na medida de 40 por 50, e eu uso um guia. O meu já está bem usadinho, já. É um guia quadriculado, e eu escolho o tamanho desse meu guia, que ele vai ter um por um. Tem um centímetro esse meu quadradinho, que é o tamanho do meu X, do meu ponto cruz, né? Certo. Então eu pego esse meu guia, coloco aqui, no caso eu tenho um pano com uma transparência, o que vai facilitar o meu trabalho. E aí eu vou trabalhar com o meu carimbo. E esse meu carimbo, ele é produzido com borracha escolar. Olha que legal, gente, achei o máximo essa ideia. Borrachinha escolar, no que eu vou fazer, eu vou fazer o quê? Qual é o procedimento? Eu vou fazer um traço aqui, com a distância de um centímetro. Tá. E já vou marcar esse meu quadradinho também de um centímetro. Vou cortar essa parte com estilete. Vou ter esse resultado aqui, né? Ó, como é que vai ficar? Duas partes que eu corto, ó, duas partes que eu corto com estilete. Neste quadradinho menor, eu vou marcar um X. Preenchendo esse meu quadrado todo e um X gordinho. Tá. Ele não pode ser muito fino, porque senão ele vai estragar no corte. Com o estilete, eu venho e faço todo o corte em volta, deixando esse meu X vazado. Ele era assim, ó. Exatamente. Deixando o meu X vazado. Como ele é uma peça pequena, eu preciso de um suporte pra conseguir manipular na tinta e não sujar meus dedos e não sujar o pano. Você tá fazendo um carimbinho. Um carimbo. Tô produzindo um carimbo artesanal, caseiro. Então, o que que eu vou fazer? Com a cola universal, eu pego esse meu pilarzinho que sobrou, coloco a cola. Olha que legal, gente. Adorei isso. Coloco o meu X. Ó. Bem ajeitadinho mesmo, ó. Bem alinhado. E deixo secar. Agora, ela é tão caprichosa que ela fez, vamos ver o tamanho desse. Ela faz de um por um. Ela faz esse aqui que deve ter o quê? Meio centímetro. Ai, esse foi no intuitivo. Deve ter, acho que até um pouquinho menos que meio centímetro. Adorei. E vou trabalhar, então, com esse meu carimbo na tinta de tecido. Se eu estivesse trabalhando no papel, podia ser tinta guache, podia ser um carimbo convencional. Então, eu tô aqui com a minha tinta de tecido. Você fez o X, porque é mais fácil, mas quem quiser pode fazer um coração. Pode. Uma bolinha. Pode fazer uma bolinha. Uma bolinha, um quadradinho, fica ótimo. Muito bem. Eu vou esticar essa minha tinta, porque eu não posso ter muito excesso. Sim. Vou pegar o meu desenho, porque aqui, no caso, eu trouxe um desenho que foi retirado da internet mesmo. E como o ponto cruz é muito pequeno, os pontinhos em si, eu escolho apenas um detalhe pra passar pro meu pano. E aí, eu vou seguindo exatamente a receita, como se o meu carimbo fosse o meu ponto de bordado. Marco o X. Ah, que legal. O outro. Vou seguindo essa receita de cor. Vou seguindo também essa receita dos lugares, das distâncias que tem. Que legal. E aí, eu vou ter o seguinte resultado. Deixa eu levantar aqui um pouquinho. Olha, gente. Ela vai seguindo exatamente aqui. Como se fosse um ponto cruz, mas no carimbinho, ó. E aí, eu vou ter o resultado do ponto cruz. Eu trouxe aqui um prontinho já. Ai, que massa. De um outro modelinho. Ai, deve ser uma delícia de fazer. Ai, eu adoro. Deixa eu carimbar um. Fiquei com vontade. Claro, claro. Só não vou acertar o lugar. Não tem problema. Fica à vontade. É uma delícia. Remete à infância, né? Exatamente. Deu vontade de fazer, gente. Aqueles carimbos que a professora colocava no caberno. Você foi aqui, né? Dois pra lá, dois pra cá. Agora aqui, então. Mas, isso. E é legal que você pode também criar seus próprios desenhos. Ai, gente. Que gostoso. É só imaginar que esses pontos, eles estão formando uma linha. É? Exatamente. E aí, você consegue criar seus próprios desenhos. Uma estampa personalizada por um tecido. Se você trabalha com artesanato, para uma embalagem também. Daí, você vai mudando a cor. Exatamente. E formando. Esse foi o desenho que eu fiz, que eu trouxe pronto. Que flor linda. E trouxe uma outra sugestão, que é essa rosa. Também. Deixa eu ver. Feita a estampa... Ai, que graça. É só aplicar o barrado. E isso dá pra fazer em qualquer coisa, né? Em qualquer. Você trouxe aqui... Em qualquer. Porque a gente estava no tema cozinha, né? Exatamente. Mas você pode fazer, putz, pra bebê, né? Eu uso pra cartões, eu uso pras minhas tags lá do ateliê, pra embalagem também. O fundo do meu ateliê é estampado também com ponto cruz. Eu gosto muito dessa técnica. Fica muito delicado. Muito delicado. Dá pra utilizar numa diversidade de suportes, né? Pra vários meios. E você utiliza também, não sei, por causa da medida, mas você pode utilizar também o menorzinho junto com o maior? Na verdade, pra você usar uma receita de ponto cruz, tem que ser o mesmo tamanho. Sempre o mesmo tamanho. O ponto cruz, ele tem essa característica, né? Ele é um trabalho muito limpo e muito linear. Então, é importante ter esse guia quadriculado por baixo, ou até riscar o tecido com uma caneta que depois saia, pra poder fazer exatamente esse caminho. Que é pra remeter mesmo ao ponto cruz, né? Uma graça, uma graça, Paula. Adorei a ideia. Adorei aqui os carimbinhos. Carimbinhos. Gente, olha! Olha esse aqui que grandão. O carimbão. E é um material muito barato. Uma borracha rende dois carimbos. Muito barato, né, gente? Muito legal. E dura muito tempo. Muito legal. Fazendo a limpeza correta. Quando for mudar de cor, limpar essa borracha. Gostou da ideia? Se você fizer um carimbinho aí na sua casa, depois você manda a foto pra gente, que você pode aí fazer um coraçãozinho, pode fazer várias coisinhas legais e vai decorar o seu fogão e vai decorar a sua casa aí e vai ficar muito legal. Gostou? Então tá aí o telefone da Paula Dias pra você, artesã, sempre trazendo a sua criatividade pra gente. Paula, obrigada mais uma vez. Muito obrigada. Gostou das dicas do fogão? Adorei, adorei. Legal, né? Chegando em casa, vou olhar a validade da bandeira também. Eu também, menino. Eu também. Pois é. E você de casa fica com Deus, dá uma olhada como o fogão ficou lindo, com a criatividade da Paula, enfeitadinho ali, limpinho, seguro. Uma graça, né? Gostou? Olha. Delicado, gostei. Muito delicado. Fica com Deus, uma ótima semana pra você, que os seus sonhos se realizem, ok? Que a sua agenda fique assim, ó, repleta de coisa boa todos os dias dessa semana. E é claro que amanhã eu espero você a partir do meio dia. Um beijo grande, se cuida e corre lá, vai ver a validade aí da sua mangueira, do seu botijão e de tudo mais, tá bom? Um beijão, tchau, tchau.